Música Outra menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava por mim Ela fazia música tudo Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também tava perdida E por isso agarrava-me também Eu me agarrava a ela Que não tinha mais ninguém E eu dizia cedo Cedo, 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 cedo Ai, eu dizia cedo Cedo, 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 cedo Eu sei que ela terminou O que eu nem comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo? Ai, eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo Do que a gente se vê E eu dizia cedo Cedo, cedo E eu dizia cedo Cedo, cedo A eu dizia cedo Cedo, 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 cedo A eu dizia cedo Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?